Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, e tem o seguinte texto. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Compaixão em família. São muitos assim. Descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Bordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no Instituto Doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de subido valor em honra da virtude, como vendo multidões. Mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares da grande benemerência. Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam a exportar no rumo do asilo o avô menos feliz que a aprovação expõe à caducidade. Não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite. Mas vale fazer bem aos que vivem longe que não fazer bem algum. Ajudemos sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice ao Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.